Eu e você, tem tudo a ver É como o mar junto da areia Eu e você, tem tudo a ver É como a noite, a lua cheia Ai, 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 falando em lua me lembrei do teu olhar Ai, 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 mesmo acordado ver você me faz sonhar Oh menina, olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Oh menina, olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Eu perguntei pro céu, ele falou que sim Se você quiser eu vou ser seu amor Se você quiser eu vou ser seu anjo protetor Oh menina, olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Oh menina, olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Eu perguntei pro céu, ele falou que sim